Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduard, eu sou professor de Física, e hoje a gente vai resolver a questão número 21 da prova da Escola Naval, 2021, a versão amarela. Um observador na Terra é desafiado a analisar um experimento no qual um elevador sobe com a aceleração constante de módulo igual a 1 m por segundo ao quadrado. Para exaltar o elevador, foi colocada uma roldana fixa ideal, pela qual passa um fio inextensível de massa desfezível, ligando duas massas A e B, conforme ilustrado na figura. O observador foi informado que a maior massa A é 5 e o modo de aceleração da gravidade é 10. Calcule o valor da massa B, sabendo que a tração no fio é de 20 N. Pessoal, então uma boa ideia para fazer essa questão é você usar a gravidade aparente. O que é isso? É a gravidade percebida pelos corpos aqui dentro do elevador. E essa gravidade aparente nada mais é do que, de uma forma bem grosseira, a soma da aceleração da gravidade local com a aceleração desse bloquinho. Então, ela vai ser 10 g mais A, isso vai dar 11 m por segundo ao quadrado. Então, é como se a gravidade aqui dentro desse elevador fosse 11. Então, você vai fazer todas as contas com essa gravidade aparente, tá? Então, nós temos aqui um peso, que vai ser um peso aparente. Aqui o peso de A, que também vai ser o peso aparente. A tração, que vale 20 N. Tá? A tração não precisa mexer em nada, porque ele já falou o valor dela. Então, para o bloco A, como é que ficam as equações? O bloco A é o, pelas respostas, ele deve ser o mais pesado. Então, a gente pode escrever que PA menos T é a massa de A vezes a aceleração desse conjunto em relação ao elevador. Então, eu vou chamar de A'. E aí, para o bloco B, vai ser algo muito parecido. Só que T menos PB vai ser MB vezes A'. Pessoal, é fácil achar o A', porque você sabe o PA e o T, e depois a gente substitui na equação de baixo. Cuidado que esse PA é MG aparente, tá? Então, é 5 vezes 11 menos 20 é igual a 5 vezes A'. Então, o A', você pode simplificar por 5, né? Vai dar 4. Ou seja, é 11 menos 4, que é 7 metros por segundo ao quadrado. Agora, faz a mesma coisa aqui. 20 menos MG, aí lembra de novo, né? Que o G é igual a 11, é o G aparente, é igual a M vezes A'. Então, vai dar 18M igual a 20. Então, M vai dar, simplifica por 2, 10 nonos, que é aproximadamente 1,1 quilogramas. Então, essa daqui é a nossa resposta, que você pode observar na letra C. Sem a gravidade aparente, o que você teria que fazer é fazer a resultante igual a MA. Então, o sistema já está acelerado para cima. Então, as resultantes desse cara são o MA mais a aceleração que eles estão percebendo aqui. Ou seja, é o A daqui de dentro, mais o A aqui de fora. Mais, menos, né? Tem que verificar quem está subindo e quem está descendo. Mas usar a gravidade aparente faz com que você resolva esse problema da maneira que você resolveria se o elevador tivesse com velocidade constante ou parado na superfície da Terra. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.